Que joia poder conversar com vocês, e falar com vocês um pouquinho sobre o verdadeiro sentido do Natal. E eu queria para isso ler com vocês um texto. Talvez você se pergunte, mas por que eu preciso deixar Jesus nascer em meu coração? E o que vai ser o resultado disso? Então se você pode, eu queria que você me acompanhasse num texto bíblico muito conhecido, que fala exatamente sobre o nascimento de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2, e eu vou ler a partir do verso de número 8, até o verso de número 20. E diz assim o texto sagrado, preste atenção. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu, com o anjo, uma multidão, da milícia celestial, louvando a Deus, e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores, uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos, que o Senhor nos fez conhecer. Foram, foram apreciadamente, e acharam Maria e José e a criança, deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram, o que lhes tinha sido dito, a respeito deste menino. Todos os que ouviram, se admiraram, das coisas referidas, pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Queria orar com você, queria que você fechasse os seus olhos, e orasse comigo. Paizinho, esta é a tua palavra. Palavra viva, poderosa, santa, capaz, Deus, de nos trazer entendimento, Pai. Capaz, Deus, de fato, nos fazer entender, os motivos, que o Senhor fez Natal. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos e amigos aqui presentes. Aqueles que estão, ó Deus, em casa, ou em algum outro lugar, acompanhando, participando deste ato, Deus, de adoração, de louvor ao teu nome. Este culto, Pai, fala conosco, faz-nos entender, os propósitos eternos do Senhor, no Natal e através do Natal. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu queria partilhar com você, e fazer você pensar comigo, porque é que nós precisamos deixar que Jesus nasça em nosso coração. É verdade, Jesus nasceu, há tantos e tantos anos atrás, como nós vimos aqui em Senado, O Jesus, que se fez carne, o Filho de Deus, que entrou na história da humanidade, mas que quer também entrar na história individual de cada um de nós. Como entrou na história do Paulo Calca, como entrou na história do Edivan, como entrou na história de tantos que aqui estão, E de tantos que estão espalhados pelo mundo, aos milhares, aos milhares, aos milhões, de pessoas que um dia tiveram um real encontro com Jesus. E deixaram que Jesus nascesse em seu coração. Sabe, quando Jesus nasce em nosso coração, uma coisa maravilhosa acontece. O texto diz que, grande alegria, eram umas boas novas, que eram trazidas àqueles pastores. Quando nós deixamos Jesus nascer em nosso coração, nós somos invadidos por uma grande alegria. Sabe, querido, não é alegria de ganhar uma Copa do Mundo. Você imagina como os argentinos devem estar felizes? Mas a alegria do qual o texto bíblico está falando, é uma alegria muito maior do que a alegria que eles estão sentindo hoje. É uma alegria muito maior do que ganhar um presente de amigo secreto. É uma alegria muito maior, querido, querida. Perce bem a atenção, até mesmo, de que ter um filho. Esta alegria é uma alegria que extravasa. É uma alegria que humanamente não se pode explicar. É uma alegria que só tem quem experimentou a realidade de deixar que Jesus nasça também em seu coração. Por isso, nesta noite, nesses dias de Natal, deixe que Jesus nasça também em seu coração e experimente você também desta grande alegria. Ser um servo de Jesus, um seguidor de Jesus, um filho de Deus, alguém que deixou Jesus nascer em seu coração. É ser a pessoa mais alegria do mundo, ainda que você passe por lutas e dificuldades. Ainda que você tenha tantas e tantas dificuldades. Mas o texto sagrado, ele fala mais. E nessa narrativa da vida daqueles homens, pobres, simples, pastores, pessoas assim não tão bem vistas pela sociedade da época. O texto diz que a glória de Deus se manifesta quando Jesus nasce em nosso coração. Porque ela vem e nos traz a paz. E é uma paz que transcede também todo entendimento. É uma paz capaz de dar àquele que a tem a sensação de pacificação e tranquilidade, mesmo em meio à guerra. Quantas pessoas passam por dificuldades, têm lutas na própria família. É verdade, Maria. O que está acontecendo na sua casa e na sua família, acontece em muitas outras famílias. Quantas pessoas estão brigadas por causa de política, questões humanas e passageiras. Porque elas não conhecem a verdadeira paz. Alguém que de fato conheceu essa paz. A paz que só Jesus Cristo pode dar. Jamais vai brigar com alguém por causa de política. Jamais vai ofender alguém por causa de política. Ou por causa de um gosto. Ou por causa de uma opinião. Porque essa pessoa entendeu que a paz verdadeira é a paz que Jesus dá. Esta paz significa a certeza. A tranquilidade de alguém que sabe. Que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque devemos deixar Jesus nascer em nosso coração. Porque quando Jesus nasce em nosso coração, verdadeiramente, nos tornamos pacificadores. E é isso que aqueles homens entenderam. E é isso que eles conheceram. E desde que Jesus pisou nesta terra. E desde que Jesus cumpriu o seu ministério. Que todo cristão precisa viver. É a paz. E ele vive. Porque esta paz está nele. E por onde ele passa. Suas palavras. São palavras de pacificação. São palavras que realmente podem transformar uma realidade. Este indivíduo que deixou que Jesus nasça em seu coração. É alguém que mesmo passando por turbulências. Mesmo passando por tempestades. Sempre terá a certeza. De que não está sozinho. De que Jesus está com ele. E por fim. Alguém que deixa Jesus nascer em seu coração. Alguém que deixa Jesus de fato ser o Senhor da sua vida. Torna-se um protagonista da graça de Deus. Sabe? Significa que a pessoa que foi alcançada pelo amor de Jesus. E que experimentou nele esta grande alegria. Que não se pode escrever. Não se pode falar em palavras. Não há como você demonstrar tamanha alegria. Esta pessoa que experimentou dessa paz profunda. Que faz com que as pessoas olhem para ela. E não entendem. E não entendam porque esta pessoa. Tomada pelo amor de Jesus. E que Jesus habita nela agora. É alguém tão diferente. Do passado que viveram. Por isso. Essa pessoa precisa compartilhar da graça de Deus. Compartilhar do amor de Jesus. Comunicar aos outros deste grande amor. Sabe? Maria. E você que está aqui. Eu queria dizer a você. Que você também tem a oportunidade. Neste Natal. De ser um protagonista da graça de Deus. Assim como aqueles pastores foram. Basta você compartilhar. Daquilo que Jesus tem feito em seu coração. Eu quero entregar a vocês um coraçãozinho deste. É um chaveiro. E eu quero desafiar você a sair deste culto. E voltar para a sua vida. E encontrar-se com alguém. Que ainda não teve o encontro com Jesus. E que ainda não experimentou a graça e a benção. De ter Jesus nascendo em seu coração. E você irmão, irmã. Querido, querido. Que está aqui nesta noite. Leve para casa. Esse é o objeto. E compartilhe com esta pessoa. Como foi. Que Jesus nasceu em seu coração. Você se lembra. Como foi que Jesus nasceu em seu coração. Eu, Jean. Eu cresci na igreja. Eu sempre ouvi do evangelho de Jesus. Minha mãe sempre me deu testemunho. E ela nos levava desde crianças. Mas no dia 5 de agosto. Do ano de 1990. Também num culto. Aos 15 anos de idade. Jesus nasceu em meu coração. Ele se tornou o meu Jesus. Não mais o Jesus de minha mãe. Não mais o Jesus de meus irmãos. Não mais o Jesus de meus amigos. Mas o meu Jesus. Porque esta é uma decisão pessoal. E Jesus quer nascer também no seu coração. Mas Ele quer também que você seja um protagonista da graça de Deus. Levando esta mensagem ao coração daqueles. Que ainda não tiveram o privilégio. De ver Jesus nascendo em seus corações. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E você fechasse os seus olhos mais uma vez comigo. Eu quero orar mais uma vez. Com você. Mas eu queria desafiar você. Entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez. Mas deixe Jesus nascer no seu coração hoje. Aí onde você está. Deixe Jesus fazer isso. E basta. Que aí no seu coração. Você se comprometa dizendo. Jesus. Eu quero tê-lo comigo. Eu quero que o Senhor nasça em meu coração. E que o Senhor se torne vivo dentro de mim. Eu desejo que o Senhor se torne o Senhor da minha vida. O meu Salvador. Aquele que me conduzirá todos os dias de minha vida. Mas eu também queria fazer um apelo ao seu coração, irmão. Que você saia deste musical de Natal. Aceitando o desafio do Espírito Santo de Deus. Para se tornar um protagonista da graça de Deus. Paizinho. Estamos todos na tua presença. Desejosos, ó Deus. De experimentar desta graça. Muito mais. De viver, Pai. Esta graça. Muito mais. Senhor, toma a minha vida. E toma a vida de cada amado que está aqui. Em especial. Aquela pessoa. Homem, mulher, moço ou moça. Que, Pai. Ainda não teve a experiência de realmente ter o Senhor Jesus nascendo em seu coração. Talvez, como na história de Maria. Conheça de Jesus. Conheça quem é Jesus. O Jesus histórico. Mas ainda não conhece Jesus pessoalmente. De um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Eu peço que o Senhor complete esta obra no coração deste amado, amada. Pai. Eu peço que o Senhor desperte cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Aqueles que estão, ó Deus, acompanhando pelas mídias. Cada um que me ouve, que nos ouve, que participa deste ato de adoração. Que o Senhor nos leve a consciência de que, Pai, alguém está a um passo de nós. Desejoso de ter também o Senhor Jesus nascendo em seus corações. Eu oro assim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém.